olá meus amores sejam muito bem vindas ao meu canal bom o vídeo de hoje está ensinando para vocês uma misturinha que utilizo muito aqui em casa que é para perfumar o ambiente eu utilizo na casa toda tá os quartos na cozinha no sofá do amor rifado assim por cima do sofá na cortina no banheiro ea casa fica cheirosa se essa dica para vocês terem uma casa perfumada eu utilizei para fazer essa misturinha a misturinha caseira tá estou utilizando esse borrifador aqui ele tem 550 ml pousa no álcool era esse algo que eu tinha aqui mas se você tem outra marca podem utilizar e o amaciante estou utilizando esse aqui vocês podem utilizar também o amacente concentrado eu estou utilizando esse porque é o que eu tinha em casa então vamos lá para nossa mistura aqui eu já coloquei o álcool peguei esse copo que esse copo tem 200 ml eu coloquei o ao coloquei sem tá se vocês quiserem utilizar um sonil fiquem à vontade vou colocar a mesma medida de água metade do meu copo de 200 de água e o amaciante o amaciante vocês podem também utilizar o aroma da preferência de vocês e eu coloco uma tampinha e mail e coloco uma tampinha e mail e se vocês quiserem podem colocar um corante aqui mas eu acho desnecessário mas fica a critério de vocês dou uma agitadinha e agora eu vou utilizar na minha casa vocês vão perfumar todo o ambiente e vocês vão ver como a casa fica com cheirinho delicioso cheirinho de limpeza e uma casa cheirosa por bastante tempo bom meus amores bom meus amores foi esse o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado clique no gostei que é para o crescimento e divulgação dos meus vídeos compartilhe também os meus vídeos se inscreva no meu canal deixe seus comentários sugestões muito obrigado deus abençoe e tem um dia de muita paz beijos e até o próximo